Eu tenho vários cadernos com um monte de coisa escrita, eu tenho áudios e escritas no celular, eu tenho coisas no computador, tá saindo tanta coisa, mas ao mesmo tempo eu tenho visto que é preciso sair, porque como artista a gente quer que saia e que já tem um formato, né? Então as coisas estão saindo, estão saindo e eu tô sem preocupação nenhuma, assim, de juntar as peças. Tem uma amiga, que é a Lena Barruli, que um dia, conversando com ela sobre essas aspirações todas, ela me deu um conselho que pra mim é muito válido, assim. Numa conversa ela falou assim, sabe de uma coisa? Vai fazendo e não revisita aquilo imediatamente. E eu falei, como assim? Acabei de fazer, como é que eu não... É como se você colocasse um filho no mundo e não quero ver durante um tempo. Pra mim era essa... E aí eu obedeci a esse conselho e muita coisa eu não revisitei, assim. Então tem coisas que eu fiz há cinco, seis meses atrás, que só agora eu tô pegando áudio pra ouvir. E quando eu ouço eu falo, como assim isso saiu de mim? Onde eu estava pra aquilo sair, né? Então, esse monte, essa montanha de coisas, um dia eu acho que vai ter um lugar pra ser mostrado, pra ser compartilhado. compartilhado, mas com certeza em mim já fez a mudança. É, ou não, né? Eu ia dizer assim, pode ser que isso não... Não vire nada. Não seja, né? E já valeu, que é o que você falou na sequência, né? E valeu por você ter feito, né? Eu acho que a gente... Isso é muito importante pra gente. E é um pouco olhar pra você, pro seu processo, e dar importância a isso, ao ato de criar, eu acho que isso é tão fundamental pra gente, e menos pro... o resultado, a consequência, a visibilidade disso, né? Que aí, às vezes... Isso, às vezes, é menos importante, né? Claro, a gente sempre quer comunicar, e a gente faz arte pra se comunicar com o mundo, com as pessoas, né? Mas... ou fazer em si, ele já é muito libertador, e ele já... Nossa, tão bom, né? É um processo pessoal também, né? A gente não pode esquecer que, como artistas, nós somos humanos, né? E a gente tem a oportunidade de ter uma sensibilidade a partir da música, da dança que a gente faz, pra acessar a gente. Essa é uma oportunidade, esse é um presente, né? Claro, claro. É um canal que a gente tem, né? É uma ferramenta, né? E que eu aprendi na vida não quer dizer que os outros não tenham, né? Não, de jeito nenhum. Todo mundo tem, todo mundo... Existe isso em todo mundo. Eu acho que, infelizmente, a gente vive numa sociedade que vai cada vez mais podando isso. Então, você vai pegar um advogado que tem a sua relação com o cotidiano mais endurecida mesmo, porque ele precisa ser exato, ele precisa ser... Objetivo, assertivo. Dentro desse canal tem muita criatividade. Dentro desse canal tem muita sensibilidade. Ele precisa abrir um espaço pra poder vivenciar isso, que não seja no produto, no trabalho dele que ele precisa estar lá. Então, como é que eu vivencio com essa objetividade, concretude que ele vive no trabalho dele? Onde isso na minha vida pode ser movimento, pode ser música, pode ser... Então, eu não acredito que é só do artista. Eu acho que o artista tem um presente de poder estar conectado com isso há mais tempo, né? É do ser humano, né? É do ser humano. A criatividade e a criação é do ser humano. É de Deus, é algo que é divino, né? E é nosso, a gente tem isso. A gente tem... Cada um tem seu Deus dentro de si, né? E esse Deus, ele cria. Sim. Namastê. Ele cria, ele é... Ele tem esse poder mesmo. É muito louco, né? E a gente brinca, eu acho que tem um lado nosso que brinca de ser Deus quando cria, né? Quando você concebe lá um espetáculo inteiro com o início, com a próxima coreografia, o meio, e a luz é assim, a música é assado e não sei o quê. Porque você está criando uma obra, né? Você está sendo o Deus daquilo, né? E é gostoso viver isso, exercitar isso, né? Porque simplesmente é da nossa natureza. Queira ou não queira. Seja você um advogado, seja você o que for, né? E passa pelo momento da crise, né? Será que Deus, quando criou o mundo, passou pela crise de falar quem sou eu e o que eu penso sobre tudo? Para poder criar alguma coisa, né? A gente é um pouco isso, né? No momento do criar, a gente passa pela crise antes, né? Pela escuridão, pela incerteza, pelo medo. Sim, sim. E só isso faz as ferramentas acontecerem para você chegar na criação. É o processo, o processo. E se você fosse uma obra de arte, qual obra você seria? Vale tudo. Vale filme, vale música, vale ser disco, vale espetáculo, vale... Nossa, tanta coisa, né? É... Eu me vejo muitas vezes como... O corpo... De dentro do piano. Eu tive a experiência há pouco tempo atrás de ver um piano aberto, nunca tinha visto. E eu me vejo... E aquilo, para mim, é uma obra de arte. Oh! Uma das mais... Nossa! ...ricas. E ver aquela peça tão pesada, né? Que é o que sustenta ali... Não vou saber falar os nomes, mas aquela peça de ferro bem pesada, que é quase que o alicerce de um piano, né? Ver as cordas todas. Ver aquelas teclas todas batendo naquelas cordas. E pensar que tudo aquilo, aquela engenharia toda, chega naquela tecla que você vai tocar e sai um som que você fala... Como assim? Eu me vejo com toda essa complexidade, assim, de um piano. Eu me vejo horas sustentando uma nota, durante horas. Eu me vejo percussivo, como um piano. Eu me vejo muito pesado, como essa peça que sustenta tudo isso. Mas eu... Eu me vejo muito... Vendo... Me vendo na beleza da vida, assim. Eu sou muito amante da vida. Eu sou muito amante de tudo, assim. Eu não tenho nada que envolva as relações com as pessoas que eu não amo, assim, sabe? A partir dos encontros, os objetos. Eu sou curioso pra... Ficaria horas olhando essa lâmpada aqui pra falar que lindeza isso. Talvez, por ser um filho mais novo, eu sempre observei. Eu não participei de muita coisa. Por ver as coisas acontecendo muito ao meu redor. Então, eu fui muito observador. E isso... E isso é o que eu vejo do piano, assim. Se eu fosse... Uma obra... Seria essa obra por completo, assim. Eu não tiraria nenhuma peça do piano pra falar quem sou eu. E é louco porque ele não é tão próximo a mim. Ele tá lá em casa. Mas se eu te falar que... Faz pelo menos uns dois meses que eu não toco a tecla dele. Mas ele é tão presente em mim. Ele é tão... Faz tanta parte... Faz tão parte da minha vida, assim, que... Se eu pudesse colocar uma caminha do lado dele e dormir embaixo dele. Eu faria. Que legal. E esse é o instrumento que meu pai me daria. A gente chegou próximo a esse lugar, assim. Ele tinha um teclado, ele me deu e... Quase que ele começou a me ensinar. Mas já tava num momento... Uhum. Então a tecla é uma coisa... Eu tenho alguns vídeos no YouTube que... Que é engraçado. Porque a tecla, o piano, ela tá sempre próximo. Se não é no meu ouvido, mas tem como cenário um piano ali. E... E eu costumo dizer isso. É um instrumento que eu não toquei. Mas hoje eu toco, né? Eu estou... Eu toco com o meu corpo, ele, né? Essa é a obra de arte. Muito bom. Gostei. Acho que você é o vencedor do prêmio. Obra de arte. Né? Que a gente sempre faz essa pergunta. Ah, é? A sua, acho que foi a melhor até agora, cara. Parabéns. Depois fala com o Pedro, né? Que ele vai te dar o seu prêmio, a sua medalha. Ó, a gente, por favor, Pedrão. Foi a melhor de todas. Arrasou. Se você tivesse um megafone gigante, pudesse, que alcançasse muitas pessoas e pudesse falar ali uma, duas frases, qual seria a sua mensagem? Hoje, se eu pudesse dizer para alguém ou para tantas pessoas com esse megafone, né? Eu diria, abra espaço em você para ver o profundo. Mergulhe na profundeza que é você mesmo. Tem uma frase que foi até o mote para um trabalho, uma criação de um projeto, que é o Núcleo de Dança Pélagos, que durou cinco anos. Que é isso, mergulhe no Pélagos que é você mesmo. E Pélagos é profundeza, é profundidade, é imensidão. E se eu pudesse dizer para as pessoas, é, só abra espaço. Fácil não vai ser, mas abre espaço para esse mergulho. É, numa imensidão que é você mesmo. E no momento que você se permitir a entrar nessa imensidão, onde lá no fundo já não é mais claro, você já não vai ver os corais, coloridos, todos aqueles peixes. Você vai para o fundo mesmo. E aí você vai ter contato com algo, com um tipo de silêncio, com uma pressão. Então, eu nunca mergulhei, mas eu imagino que seja assim. É, no mar, né? Já fiz alguns mergulhos. Mas, isso que eu diria, permita-se a mergulhar. Não vai ser fácil, mas... Vale a pena. Vale a pena. Não sei se eu posso dizer se vale a pena. Estou nele ainda. Não sei o que vai sobrar para contar a história. Mas que está interessante, está. Muito bom. E se hoje fosse o seu último dia, o que você faria? Se hoje fosse o meu último dia, eu juntaria o máximo de pessoas que eu pudesse e dançaria. É, muito. Horas. Até a gente chegar num lugar de encontro, que a gente pudesse esquecer de tudo que nos machuca, tudo que nos dói, tudo que nos faz mal. E a gente dançar, 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 cansar, respirar, dançar de novo, rodar, pular, saltar, sorrir, até cansar. E... E fazer a dança da despedida, fazer a dança do tchau, fazer a dança do... Até logo, até breve. É isso. É isso. Que lindo, velho. Ah... Que lindo, velho. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.